Olá meninas, hoje eu vim aqui com um vídeo que foi muito pedido aqui no canal por vocês, que é como eu edito os meus vídeos. Pra quem não sabe, eu uso o Macbook da Apple e o editor de vídeos que eu uso é o iMovie. Então eu vim ensinar pra vocês o básico mesmo, né, que eu uso no meu dia a dia, porque o iMovie faz muita coisa legal mesmo e algumas coisas eu ainda não sei mexer pra falar a verdade, porque o que eu sei fazer já me atende, né, eu já consigo fazer os vídeos legais como vocês veem aqui no canal. Então é esse passo a passo que eu vim ensinar pra vocês. Então se vocês querem saber como eu edito os meus vídeos, vem comigo. Depois de baixar todos os vídeos da sua câmera pro seu computador, você vai abrir o iMovie, que é esse ícone de estrelinha, no canto superior esquerdo, onde tá escrito projetos, você vai clicar. No mesmo canto vem um sinal de mais, clica nele. Vamos abrir duas opções, filme ou trailer. Você vai selecionar a opção filme, vão abrir vários temas, você vai escolher o tema que você quer, eu vou escolher esse tema neon e vou clicar aqui embaixo em criar. Ele vai pedir um nome pro seu filme, você vai colocar o nome que você quiser. Aqui tá como meu filme 6, eu vou deixar esse nome mesmo e vou dar ok. Agora você vai clicar em importar mídia. Eu vou em mesa, que é onde está a minha pasta onde eu enviei o meu arquivo. Vou selecionar a pasta, essa pasta sem título, vou abrir e vou selecionar o meu filme. No caso, vou selecionar esse vídeo que não foi ao ar por problemas técnicos. Importar seleção. Com dois cliques eu seleciono e vou arrastar pra minha área de trabalho. Como vocês podem ver, tem a parte do vídeo e aqui embaixo tem a parte do áudio. Eu vou clicar no início do vídeo e vou iniciar pra eu ver como que tá. Como vocês perceberam, eu comecei falando, bom, já estou pronta. Então eu quero cortar todo aquele início onde eu não falei nada. Eu vou selecionar lá o comecinho. Pela marcação do áudio eu consigo ver onde eu quero cortar. Clico até que a cena toda fique selecionada. Eu dou CTRL mais um clique, vai abrir essa janela. Eu vou selecionar dividir clipe. O meu vídeo foi cortado. Esse início já está selecionado, então eu vou deletá-lo. Como vocês podem perceber, o título ficou bem em cima do vídeo que eu quero deixar. Então eu vou excluir esse título e mais pra frente, se eu quiser, eu posso retornar com ele. Vou selecioná-lo. E vou deletar. Sempre que você vai deletar algum título, aparece essa mensagem. Falando que se você deletar, você vai desativar as transições automáticas. Então eu coloco em desativar conteúdo. E o título sumiu. Eu poderia passar o vídeo todinho pra até eu saber onde eu quero cortar. Mas pelo áudio eu consigo ver onde eu paro de falar. Que é aqui, ó. Então eu já vou clicar aqui no final. Vou cortar. CTRL clique. Dividir clipe. Cortei. Mais pra frente eu falo de novo. Então eu vou cortar ali onde eu começo a falar. CTRL clique. Dividir clipe. Ficou selecionada essa parte aqui que eu quero jogar fora. Se ela não tivesse ficado selecionada, era só eu clicar nela pra selecionar. E vou deletar essa parte que eu não quero. Como eu desativei as transições automáticas, vocês podem ver que aqui no meio não ficou nada. Nenhum tipo de transição. Então o que eu faço se eu quiser colocar uma transição aqui? Eu venho aqui em cima, em transições. Aqui tem vários tipos de transições. Essa primeira aqui em cima é a transição do tema atual, neon. Que ela é assim. Tem a ver com o tema. E aqui embaixo tem várias outras. Que só você passar por cima dela, você já vai conseguir ver como que é cada uma delas. Eu sempre escolho essa primeira aqui. Que eu acho que é uma transição que fica legal. Seleciono e vou arrastar pro meio dos meus dois vídeos ali que é onde eu cortei. Coloquei ali no meio. Agora eu vou passar pra vocês verem como que vai ficar. Tá vendo como dá uma embaçadinha e junta um vídeo com outro? Eu gosto muito dessa transição. Agora vamos supor que meu vídeo seja só esse. Eu vou ver até onde ele vai. Pronto. E lá eu vou gravar mais pra vocês. Foi aí que eu parei de falar. Então quando eu terminar de falar, eu vou pausar e vou cortar. Pronto. Pausei. Vou cortar esse final. Viu que ficou selecionado essa parte aqui? Mas não é essa parte que eu quero deletar. Eu quero deletar essa aqui. Então eu vou selecionar. E delete. Agora eu quero colocar um título nele. Venho aqui no começo. Vou clicar. Vou aqui em cima em títulos. E posso fazer o título que eu quiser. Mas antes disso, eu quero colocar um fundo pro meu título. Porque eu já começo falando. Supondo que eu já comece falando. Eu quero um fundo pro meu título. Aqui do lado tem fundos. Eu vou escolher um fundo qualquer. Vou escolher este azul aqui. Clico nele. Clico duas vezes. E ele vai automaticamente pra minha área de trabalho. Volto a clicar no início. Agora sim eu vou para o meu título. Clico no título. Vou selecionar o título que eu quero. Tem vários tipos aqui. Então você seleciona o título que você quer. Selecionar esse aqui. E vou clicar duas vezes. Que ele já vai automaticamente. Olha que ele entrou em cima do meu fundo. Agora é só eu escrever. Eu vou selecionar o título. Já está selecionado lá. Eu vou escrever o que eu quero como título. Vamos supor que seja maquiagem. Maquiagem é o título do meu vídeo. Clico aqui nessa setinha aqui embaixo. Ficou lá. Agora vamos começar pra ver como ficou. Viu? O vídeo já está com título. Agora vamos supor que eu queira colocar uma música em determinada parte do vídeo. Só que pra eu colocar uma música não pode ter som no vídeo. Porque senão vai ficar um em cima do outro. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse final do vídeo aqui. Vou selecionar. Vamos supor que seja esse pedaço que eu quero colocar uma música. Se eu quiser colocar num pedaço menor. É só eu cortar o vídeo. E deixar só o pedaço que eu quero com música separado. Aí eu seleciono ele e vou colocar a música. Eu posso separar esse áudio. Já está selecionado. Eu vou no Ctrl, um clique. Venho aqui, separar áudio. Clico. E o áudio ficou separado do vídeo. Aí eu posso deletar esse áudio. Ou se eu não quiser deletar, eu posso simplesmente selecionar o áudio. Vim aqui em cima, nesse alto-falantezinho que tem aqui. Clico nele. E vou abaixar o volume. Está em 100%? Eu vou abaixar todo o volume. Botei pra zero. E o meu áudio ficou zero. Aí sim eu posso substituir esse pedaço aqui por uma música. Vou clicar aqui. Venho aqui em áudio. Aqui no áudio tem várias coisas legais. Tem efeitos sonoros, garage band, iTunes. Você pode escolher a música que você quiser. Lembre-se que se for pro YouTube tem que ter direito autoral. Senão você vai ter problema. Então você vem aqui e seleciona o que você quer. Aqui tem jingles, efeitos sonoros, animais, pessoas, esportes. Então tem vários tipos de sons. Você escolhe o que você quiser. Eu quero música. Música geralmente vem aqui no jingles. Aí são músicas curtinhas. Eu vou escolher. Você pode escolher pelo tempo. Você vê o tempo que tem o seu vídeo. Aqui tem 14,7 segundos. Então eu tenho que calcular mais ou menos um segundo e pouquinho, dois segundos a mais pra música. Então eu vou escolher uma música de 16 segundos. Aí eu venho aqui, posso escolher a de 16 segundos pra ficar o tamanho certinho. E vou selecionar a música que eu quero. Ó, essa é a primeira música. Então vamos supor que eu queira esta música. Então eu vou arrastar esta música pro ponto onde eu selecionei que eu quero que ela comece. Que onde eu coloco esta barra aqui é onde eu quero que comece qualquer coisa que eu escolha. Agora vamos ver como ficou com a música. Ó, aqui eu tô com ele todo lambido. Viu? Ficou com a música. Se eu achar que a música está muito alta, eu seleciono. Aqui no caso já está selecionado. Eu venho aqui no volume e vou abaixar pro tanto que eu quiser. Tipo 40%, 40% só do som. Assim a música fica mais suave. Agora se eu quiser acelerar esse pedaço que eu deixei sem som e coloquei em uma música. Eu seleciono esse pedaço. Venho aqui em cima, nesse reloginho aqui, ó. Tem um reloginho. Seleciono ele. Aí vai aparecer aqui, ó. Velocidade. Eu clico na setinha. Aí tem normal, lenta, rápida, congelar fotograma e personalizada. Eu clico aqui em rápida. Aqui tem os níveis de velocidade. Duas vezes, quatro vezes, oito vezes, vinte vezes. Vou deixar em duas vezes só. Eu posso deixar mais rápido se eu quiser. E meu vídeo já ficou com o símbolo de um coelhinho. Quer dizer que tá mais rápido. E ele caiu pra 6,6 segundos. Agora vocês podem ver que ele ficou rapidinho. Agora vamos supor que ao invés de acelerar esse vídeo, eu queira deixar ele lento. É a mesma coisa. Seleciono o vídeo. Venho nesse reloginho. Já está selecionado o reloginho, né? Só que em vez de rápido, eu vou botar normal. E agora eu vou lá e vou selecionar lento. Olha como o vídeo cresceu e ficou uma tartaruguinha como símbolo. Foi pra 30 segundos. Aí vamos ver como ficou. Ficou em câmera lenta. Voltei com o vídeo pro normal. Bom, agora vamos supor que eu queira mudar o efeito do vídeo e o efeito do áudio. Nessa cena que eu fiz essas mudanças, eu não vou poder mudar o áudio porque eu abaixei todo o volume do áudio, como vocês viram, pra colocar a música. Mas eu posso vir cortar uma outra parte aqui. Vou dividir um outro pedaço. Faz conta que eu quero mudar só esse pedaço aqui. Selecionei. Venho aqui onde tem essas três bolinhas. Aí vou escolher filtro do clipe. Seleciono. Aí aqui tem vários. Nenhum. Virado. Preto e branco. No ar. Aí tem vários tipos de filtro. Você escolhe o filtro que você quiser. Eu vou deixar em preto e branco. Agora vamos supor que eu também queira mudar o áudio desse pedaço. Eu venho desse lado. Efeito de áudio. Aí aqui tem vários tipos. Abafado. Robô. Cósmico. Um que eu sempre uso é esse aqui. Vou deixar com esse. Aí olha como que ficou então o vídeo. Geralmente quando a gente fala uma besteira durante o vídeo, uma coisa engraçada, a gente usa esse tipo de efeito. Bota preto e branco e coloca a voz diferente. Agora vamos supor que eu queira dar um zoom na minha cara. Além de eu estar falando esse monte de coisa com essa voz e com esse efeito, eu quero dar um zoom na minha cara. Um close no meu rosto. Eu venho nesse quadradinho aqui. Clico nele. E coloco aqui, ó. Recortar para preencher a tela. Clico ali. Não aconteceu nada porque o quadro que eu quero fazer não está selecionado. Ó, que é esse. Agora sim. Recortar para preencher a tela. Aí apareceu essa margenzinha aqui no vídeo. Eu vou arrastar. Ó, quando ficou essas duas setinhas, eu posso diminuir. Pro tamanho que eu quiser. E colocar esse quadro onde eu quiser. Vamos supor que eu queira pegar só o meu rosto. Nossa, vai ficar uma coisa linda. Clico aqui no baixo. Ó. E eu posso reverter isso que eu fiz. É só eu voltar aqui. Né? E arrastar isso aqui pro lugar. Aí o vídeo voltou ao normal. Só relembrando pra vocês. Toda vez que eu quiser colocar algum tipo de efeito no vídeo, Eu sempre tenho que selecionar o ponto onde eu quero que comece esse efeito. Se eu quero que apareça um cachorro latindo. Eu vou selecionar aqui a parte de animais. Aí venho aqui. Procuro onde tem um cachorro. Ó, cães latindo. Ó. Aí eu vou arrastar este cão latindo pra onde eu quero. Ó, pra onde eu selecionei. Aí ele vai começar justamente onde eu demarquei. Agora, supondo que meu vídeo seja isso. Que eu já terminei minha edição. O vídeo acabou aí. Se eu quiser, eu posso colocar alguma coisa no final. Tipo, um título. O mesmo título que eu uso no início, eu posso colocar no final. Vamos supor que eu queira colocar esse aqui. Aí eu não vou nem escrever nada, não. Tipo, faz de conta que ele tá escrito, inscrevam-se no meu canal. Aí vai ficar assim. Pronto. Encerrei o meu vídeo. Terminado o vídeo, eu venho aqui em cima, no meu canto superior direito. Onde tá esse símbolo aqui. Compartilhar. Vou clicar nele. Venho aqui em arquivo. Aí vai aparecer o nome do filme. Se eu quiser renomear o filme aqui, eu também posso mudar o nome aqui. Clico em seguinte. Aí o meu filme vai pra minha pasta de vídeos de YouTube. Que é uma pasta que eu tenho que todos os vídeos que eu salvo vão pra essa pasta. E eu clico em salvar. Vai aparecer esse reloginho aqui no canto. Onde vai contando o tempo, né? Que tá salvando. Ó. Dependendo do tamanho do vídeo é bem rapidinho. Às vezes demora. Dependendo do tamanho. E aí vem essa mensagem. Compartilhado com eles. Sua exportação de meu filme 6 foi bem sucedida. Eu clico em fechar. E terminei a minha edição. Agora só pra confirmar, como eu sempre faço, né? Eu entro na pasta meus vídeos, né? Os vídeos do YouTube. Pra conferir se realmente o vídeo está aqui. E aqui está ele. E aí meninas, o que acharam? Gostaram da edição? Com certeza com a pessoa te falando que fazer fica bem mais fácil, né? Eu pesquisei vários vídeos de como editar no iMovie quando eu comprei o meu MacBook. Porque realmente é um pouquinho complicado no começo. Mas depois que você pega o jeito, vai fácil. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Que tenham conseguido. Que eu tenha conseguido tirar alguma dúvida de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Pode ser que mais pra frente eu vou aprendendo a fazer mais coisas. Eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tipo, uma edição mais avançada, né? Então, se vocês quiserem, é só deixar aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de clicar aqui embaixo no gostei. Se inscrever aqui no canal. E de me acompanhar em todas as minhas redes sociais que eu vou deixar aqui pra vocês. Então, beijos meninas e até o próximo vídeo.